Música é um sentimento, né? Você transferir o seu sentimento através de notas musicais, através de sons De você transferir a sua emoção pra que a outra pessoa interprete Pra que ela sinta o mesmo sentimento que você tá sentindo aqui, né? É um prazer estar aqui hoje no Poesia gravando com vocês aqui a nossa música Eu Duvido Que é um lançamento nosso, tá tocando nas rádios já também É uma música de minha autoria, né? Que graças a Deus tá fazendo um sucesso aí pelo Brasil afora E se Deus quiser, a gente chega lá, né? Tá na cara que esse amor ficou mal resumido Tá na cara que ainda sou os teus suspiros E ainda sou o amor da sua vida Eu sei que toda vez que dou uma chave estou do lado Sabe que o nosso amor não ficou no passado Está presente em todo canto, em todo lugar Eu sei que esse sentimento não acabou Eu sei que ainda existe amor E que as lágrimas rolam quando pensa em mim Por que tem que ser assim? Eu duvido que encontre alguém melhor que eu O filho que vai entregar esse amor meu Pra alguém desconhecido Eu não duvido que você está com o celular Diz que andou o meu número pra me ligar Queremos uma chance Pra voltar Pra voltar E esse sentimento não acabou Eu sei que ainda existe amor E que as lágrimas rolam quando pensa em mim Por que tem que ser assim? Eu não duvido que encontre alguém melhor que eu O filho que vai entregar esse amor meu Pra alguém desconhecido Eu não duvido que você está com o celular Diz que andou o meu número pra me ligar Querendo uma chance Pra voltar Eu não duvido que você está com o celular Eu não duvido que você está com o celular Eu não duvido que você está com o celular Eu não duvido que você está com o celular Eu não duvido que você está com o celular